Fala, galera! Aqui é o Gleitos Rodrigues do canal Gleito2, chegando com mais um vídeo do Mercado da Bola no canal. Como de costume, eu já vou pedir pra você que não conhece o canal, se inscreve, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, clica no sino pra ativar as notificações e compartilha esse vídeo nas redes sociais. E o principal, galera, vamos deixar aquele like pra fortalecer na divulgação, vamos bater pelo menos uns 480 likes nesse vídeo, assiste o gostoso, sapeca o like, beleza? E o presidente confirma conversas entre Chapecoense e Emerson Sheik. Abre aspas, disse o presidente da Chapecoense, realmente há intenção em contratar o jogador. Fecha aspas. O presidente da Chapecoense, Plínio David, confirmou que o clube iniciou conversas com o atacante Emerson Sheik na tentativa de contratá-lo para a temporada 2017. Em entrevista ao Seleção Esporte TV, o dirigente disse que o jogador é de interesse da equipe catarinense. Emerson, de 38 anos, está sem clube desde o seu contrato com o Flamengo. Terminado no ano passado, não foi renovado. O jogador de 38 anos tem interesse em participar do processo de reestruturação do clube, o que é visto como um ponto positivo para a negociação. A Chape, no entanto, não tem pressa, já que o prazo de inscrição de jogadores na primeira fase da Libertadores terminou. O clube não tem condições de manter o patamar salarial de Emerson nos últimos anos, cerca de 500 mil no Corinthians e mais de 300 mil no Flamengo. E por isso trata a negociação com cautela. Eu vou reproduzir aqui para vocês o que disse o presidente da Chapecoense no Seleção Esporte TV referente à possível contratação de Emerson Sheik. Quer aproveitar a participação do senhor para falar um pouquinho sobre essa recuperação da Chapecoense? E a notícia que saiu agora mais recente da possibilidade do Emerson Sheik, há alguma coisa de definido nisso? Não, na realidade eu não vou esconder de ninguém. O Emerson Sheik tem conversado especialmente com o departamento de futebol da possibilidade de, eventualmente, participar em 2017, agora, vestindo as cores do verde da nossa Chapecoense. Eu gosto de ser branco, franco, sincero, ainda não tem nada certo. Há uma intenção, e essa intenção ser concretizada, eu acho que será bom para os dois. Então é isso aí, Emerson Sheik está muito próximo de ser anunciado pela Chapecoense. Em outro site já é dada como certo essa contratação, que já está bem avançada as negociações. Emerson Sheik fez muito mistério sobre o clube que defenderia, mas ele sempre frisava que ia disputar grandes competições. Então é válido lembrar que a Chapecoense está na Copa Libertadores da América. Conseguiu, se eu não estiver enganado, podem me corrigir nos comentários, mas conseguiu uma vitória fora de casa e depois foi derrotada jogando em seus domínios. Eu vou continuar acompanhando aqui, tendo novidade dessa negociação e outras negociações no mundo da bola, eu trago aqui no canal, seja nacional ou internacional. Aqui é o Gleito Rodrigues do canal Gleito2, eu vou ficando por aqui galera, até a próxima, valeu!